Fundada em 1863, a banda Euterpe Friburguense está completando 152 anos e claro que vai ter uma festa de comemoração. Para falar sobre esse assunto, o Paulo, o presidente, está aqui do meu lado. Paulo, como é que vai ser a comemoração esse ano? Olha, nós vamos promover na quinta-feira, 19h30, um pequeno desfile aqui na Avenida Euterpe. A banda vai desfilar, banda na rua, na praça. E vamos fazer a execução do hino de Friburgo, do hino nacional e depois o parabéns para você. E na sequência, uma recepção aberta a toda a população, onde na sede da nossa banda estaremos recebendo amigos, pessoas que gostam da nossa banda para comemorar com a gente esse marco de 152 anos de existência. Banda civil mais antiga em atividade ininterrupta do Brasil, orgulho de Nova Friburgo, orgulho do estado do Rio, principalmente orgulho do povo da nossa cidade. A mais antiga escola profissionalizante da nossa cidade e com uma atuação sempre presente na comunidade e certamente querida aí de todos os friburrienses. Paulo, vocês vão concorrer também a alguma premiação no Rio de Janeiro? Vamos participar de um concurso do governo do estado chamado Banda Larga, no Teatro João Caetano, no dia 8 de março. A nossa banda já ganhou esse concurso no ano anterior, na última edição tiramos em terceiro lugar e dessa vez estamos confiantes, vamos brigar aí pelo título mais uma vez. Estamos treinando aí exaustivamente todos os músicos motivados para esse concurso, que certamente é importante para mexer com a moral dos músicos e também para fazer um trabalho de aprimoramento da banda. Então aproveito o pessoal estar em casa assistindo para convidar para comemorar o aniversário de 152 anos com vocês. E também gostaria de fazer um convite especial para aqueles que gostam de dançar. No dia 28 de março do mês que vem, nós vamos ter no Country Club uma noite dançantes com a Orquestra LG, e são poucas meses a venda, você que gosta de dançar, você que gosta da Euterpe, vem comemorar com a gente, os convites já vão estar na venda aqui na banda, na sede do Canto Clube e vai ser um prazer recebê-los. E mais uma vez, a banda, essa instituição centenária, SESC centenária, é de todo friburguense. Venha aproveitar esse momento e compartilhar com a gente, confraternizar com a gente na quinta-feira, 19h30, na sede da nossa banda. Muito obrigado, principalmente a TV Zoom, que sempre apoia a nossa instituição. Muito obrigado, Paulo, pela sua participação. Andressa Brauer para o Zoom TV Jornal.